Tudo bem? Esse é o canal Towns, trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês pra falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Banco Pan. Experiência essa que eu tive desagradável, infelizmente, porque o aplicativo fica a todo momento dando problemas, saindo do ar. Ok, pessoal? Já tem um dia aí que eu abri a conta, tudo certo, a conta foi aprovada, porém, na hora de utilizar o aplicativo, simplesmente, eu não consigo ter acesso à conta. Acredito que esteja acontecendo também com outros clientes, porque vi algumas reclamações no Play Store e espero aí que vocês comentem aí embaixo, falem um pouquinho da experiência com esse banco aí, com esse aplicativo, tá certo? Contem um pouquinho aí da experiência pra mim e o que aconteceu, se conseguiu resolver, tá certo? Vamos abrir aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Desculpa aí já a gravação, porque, infelizmente, o aplicativo Pan, ele não permite a gravação do celular. Então, eu tô tentando gravar por aqui, tentando mostrar pra vocês, tá certo? Desculpa aí a imagem. Vou clicar aqui, já sou cliente. Colocar o meu CPF. Prontinho. Vou deixar carregar aqui. Tá pedindo a minha senha de acesso. Eu coloquei a senha de acesso, como vocês podem ver aí. Esperar carregar um pouquinho. Infelizmente, aparece sempre aí, pessoal, ó, essa imagem. Ops! Nós tivemos um problema inesperado e estamos fazendo o todo possível para resolver. Por favor, tente mais tarde. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou tentar novamente aqui pra ver o que acontece. Infelizmente, a mesma mensagem, a mesma situação. Eu já estou há dois dias tentando ter acesso ao aplicativo. É, pessoal, infelizmente, a avaliação do aplicativo é horrível, né? Eles precisam melhorar muito. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, tá certo? Se inscrevam no canal. Ativem os sininhos das notificações aí. E estejam ligados nos próximos vídeos, tá certo? Uma ótima semana pra todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.